Chega de dizer bobagem Tentando me desanimar Chega de ficar chorando Pensando em parar Tá na hora de olhar pra minha frente Deixar o que passou pra trás Vou cuidar da vida Vou por alegria E Deus vai me ajudar Vou mudar o clima Vou partir pra cima E Deus vai me abençoar E vai amanhecer A noite vai passar Tenho fé em Deus Que tudo vai melhorar Quem me viu chorar Vai me ver cantar O milagre é grande Quem me viverá E vai amanhecer A noite vai passar Tenho fé em Deus Que tudo vai melhorar Quem me viu chorar Vai me ver cantar O milagre é grande Quem me viverá Chega de dizer bobagem Chega de dizer bobagem Não vou desistir Coração está querendo Coração está querendo me enganar Tentando me desanimar Chega de ficar chorando Pensando em parar Tá na hora de olhar Tá na hora de olhar Pra minha frente Deixar o que passou Pra trás Eu vou cuidar da vida Vou por alegria E Deus vai me ajudar Vou mudar o clima Vou partir pra cima E Deus vai me abençoar E vai amanhecer A noite vai passar Tenho fé em Deus Que tudo vai melhorar Quem me viu chorar Vai me ver cantar O milagre é grande Quem me viverá E vai amanhecer A noite vai passar Tenho fé em Deus Que tudo vai melhorar Quem me viu chorar Vai me ver cantar O milagre é grande Quem me viverá E vai amanhecer A noite vai passar Tenho fé em Deus Que tudo vai melhorar Quem me viu chorar Vai me ver cantar O milagre é grande Quem me viverá Quem me viverá O milagre é grande Quem me viverá Quem me viverá O milagre é grande E quem me viverá E quem me viverá E quem me viverá E quem me viverá Eu morro O milagre é grande Primeiro Eu morro Eu morro Obrigado.